E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o tutorial dessa maquiagem que é simples, mas que você pode dar um toque de cor e olha, faz rapidinho Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 na correria do dia a dia um tempinho é o suficiente pra gente fazer aquela make rápida Pois bem, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que eu fiz essa maquiagem aqui olha, que é simples, básica, mas que realmente ela dá um efeito deixa o rosto assim, olha, mais uniforme deixa a gente com cara de bonita que essa é a ideia realçar as partes aonde a gente tem um detalhe mais um toque mais especial e se você gosta desse tipo de conteúdo aproveita agora e se inscreve aqui no canal curte esse vídeo pra ajudar na divulgação se você quer saber se tem vídeo novo é só ativar as notificações e aqui embaixo eu vou deixar relacionado todos os produtos que eu usei pra fazer essa maquiagem bom, pra começar eu gosto de deixar a pele hidratada e depois eu também gosto de utilizar um serum pra deixar tudo bem seladinho e preparada pra receber a base a base eu estou utilizando uma de efeito natural ela deixa a minha pele bem respirável não tem uma cobertura muito alta ela tem uma cobertura média e é construível então essa base eu gosto muito de usar nos dias aonde eu vou ficar assim bastante tempo com ela esse corretivo ele é ótimo porque além de você utilizar ele como um iluminador ele também faz a correção e você pode utilizar como um contorno utilizei uma sombra com uma cor dois tons da cor da minha pele somente pra fazer um acabamento leve e utilizei uma sombra mais brilhante mais cintilante pra dar um glow nesse olho pra não ficar nada muito sem graça somente com aquela sombra utilizei o lápis pra fazer o delineado e eu fiz um bem fraquinho bem leve, bem fininho pra não marcar muito e pra ser rápido aproveitei o lápis e passei também na parte de baixo na linha d'água pra equilibrar essa profundidade para as sobrancelhas eu utilizei dois tons no início dela um marrom mais claro e do meio para as pontas aonde eu tenho mais fios eu utilizei uma sombra mais escura escolhi a máscara de cílios da Rui Rose aproveitei e fiz três camadas então eu mostro a primeira camada mostro a segunda e depois a terceira camada e com o pincel um pouquinho menos carregado eu passo na linha de baixo pra deixar a pele um pouquinho mais seca eu escolhi utilizar o pó solto da Payot ele não marca as minhas linhas e deixa um leve brilho na pele na hora de borrar a máscara de cílios a dica é deixar secar e depois com cotonete molhado é só remover pra fazer o contorno do rosto eu escolhi esse produto da Sephora eu gosto de utilizar eles misturados porque suaviza os tons de contorno o blush é da Contém 1g e é esse rosa envelhecido lindo com dois tons aonde eu também poderia utilizar um para contorno escolhi esse iluminador Duda Fernandes que ele tem um acabamento muito bonito e uma cintilância perolada eu adoro esse efeito e pra finalizar eu utilizei o batom da Dior esse é um batom bem cremoso bem hidratante aproveitei pra aplicar em batidinhas bem suaves e fazer o acabamento com o dedo anelar esse é um batom que pode também ser utilizado pra blush ele dá um acabamento muito bonito e aí, gostaram da make? me conta aqui nos comentários que eu quero saber então é isso espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje e se gostou aproveita pra se inscrever curtir esse vídeo e olha, envia esse vídeo pras suas amigas pra ver que a maquiagem dá pra fazer olha, é rapidinho e super fácil então é isso grande beijo pra você até a próxima tchau, tchau tchau